Quando eu fui presa, eles falaram assim, ah, não sei o que, a ovelha negra vai se ver agora no meio dos leões lá, quero ver a ovelha negra. Imagina, os amores, umas gatinhas. Tinha uma sapata maravilhosa que chamava Macedo, Macedão. Macedão foi de um cavalheirismo, ela dormia assim no colchão embaixo, era beliche, de ferro, e o colchão, de ferro em cima é o que eu teria que ficar, que eram três, de cima é o que eu teria que ficar, não tinha colchão, não tinha um colchãozinho assim. Ela fez eu ficar com a cama dela. Chato é quando eu ia para o interrogatório. Essa era a hora chata. Porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Porque eles queriam que você entregasse alguém, para você se safar melhor, né? E eu também nem conhecia, nem se conhecesse, não estava naquelas, mas eu tinha medo do que poderia acontecer, né? Eu fiquei assim e comecei a ter um princípio de aborto, comecei a sangrar, foi quando a ilícita. A vida é como uma escola e a morte é um vestibular. No inferno eu entro sem cor, mas o meu eu vou ter que descolar.